Este é o Metanoé na TV, com 18 anos de veiculação ininterrupta na televisão baiana, abordando organizações públicas ou privadas, como também o envolvimento de cidadãos e cidadãs que se destacam em educação, saúde e gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Estamos totalmente ligados e interligados aos eventos que acontecem semanalmente em nossa terra. O Metanoé na TV está cada vez melhor, graças a você. E estes são os principais tópicos do nosso programa de hoje. Meio bilhão de reais serão investidos no subúrbio ferroviário de Salvador. O Dia do Barieiro é comemorado em nossa capital. O programa Pé na Escola é aprovado na Câmara Municipal de Salvador. A campanha de combate à AIDS em Lauro de Freitas. Faz bem fazer o bem em uma iniciativa da FEComércio BA. O importante aviso da Nacional Gás. Indispensável é abastecer a felicidade da família brasileira. A confraternização dos associados da ACOMAC. O centro universitário NIRB, promovendo mais de 200 opções de cursos em nosso país. A marca Milano de queijos e manteiga encantando o paladar dos baianos. A agradável delicatécia e delícia de pão fazendo o maior sucesso na nossa região metropolitana. O Mercado Modelo de Salvador é uma visita obrigatória de baianos brasileiros e turistas do mundo todo. O CREA da Bahia celebra o Dia do Engenheiro. Contabilistas brasileiros em recente encontro em Salvador. O professor Lauro Gugel é homenageado na Câmara Municipal da nossa cidade. A posse do Conselho Municipal de Educação. O restaurante e catedral de Estela Mares preza por requinte, qualidade e bom atendimento. O BR Mania do Posto Batarip do Bonocó, um ambiente acolhedor. As barbearias modernas, um trabalho premiado pela inovação. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já! Vamos virar, é pra ficar na lembrança Vamos virar, por mais amor e esperança Vamos virar, quem é do bem nunca se cansa Vamos virar, quem é feliz levanta e dança Vamos virar, tira a mesa, vira o jogo Vamos virar, daqui pra frente é tudo novo Vamos virar, por mais respeito, por favor Vamos virar, vem pra virar da Salvador Vem pra virar, vem pra frente, pode vir com fé que vem, que dá Vai lá, vira e mexe, sacode a cabeça Agora é com a gente, fechou, vamos lá E aí, vamos virar? Festival Virada Salvador 2019 O maior arrebenhão do Brasil Um evento que atrai turistas, gera empregos E o melhor, é gratuito De 28 de dezembro a 1º de janeiro Na Orla da Boca do Rio Pra virar da Salvador Prefeitura de Salvador Meio bilhão de reais serão investidos no subúrbio ferroviário de Salvador Uma das áreas mais carentes de Salvador A região da Bacia do Mané Dendê Será alvo de uma das maiores ações de saneamento O importante é que todos, todos vocês, moradores desses cinco bairros De Itacarã, de Plataforma, Alta Teresinha, Rio Sena e Ilha Amarela aqui Estejam sempre presentes em todas as reuniões que nós fizermos O projeto novo Mané Dendê vai beneficiar diretamente 10 mil habitantes e outros 35 mil de forma indireta É um projeto que engloba diversas ações Engloba mato drenagem, micro drenagem, reurbanização de áreas, ligações de bairro, mobilidade plena, ecopontos, habitações A Bacia atravessa quatro bairros do subúrbio Alto de Santa Teresinha e Itacaranha, Plataforma e Rio Sena O que eu quero garantir a vocês E eu dou a minha palavra A todos os moradores e lideranças Dos cinco bairros Que serão diretamente Contemplados pelo Mané Dendê As famílias da região vivem atualmente em moradias precárias Perto de esgotos e de doenças Dia de muita emoção, de grande alegria Realmente uma surpresa extraordinária Ver a cidade toda iluminada por Natal Salvador, que já é essa cidade maravilhosa Fica ainda mais bonita No Natal que vai ser o mais especial de todos os tempos O dia do Marieiro é comemorado em nossa capital No segundo distrito, o Natal no bairro do Comércio, em Salvador Foram premiados os participantes da Operação Cisne Branco São pessoas que nos apoiam de alguma maneira Que propagam as nossas boas práticas Que fazem um marketing positivo nosso também Porque ninguém pode viver sem marketing, não é? Na solenidade do dia do marinheiro Estiveram presentes o governador do estado e o comandante-geral da PM Uma honra grande ser condecorado com essa medalha Que representa, eu diria, a determinação, a força do povo da Bahia E a força da Marinha Então, um orgulho grande O segundo distrito naval engloba os estados da Bahia, Sergipe e Minas Gerais O programa Pé na Escola é aprovado na Câmara Municipal de Salvador De autoria do Poder Executivo, a proposta visa ofertar cerca de 10 mil vagas Para crianças em idade pré-escolar em parceria com instituições privadas de ensino A aprovação da matéria gerou muito debate entre os vereadores Governistas defendiam a ampliação de vagas para o ensino infantil Enquanto oposicionistas cobravam que os educadores fossem ouvidos O investimento inicial previsto para o programa é de 30 milhões de reais Com recursos 100% do município Já que o prefeito ACM Neto pretende zerar o déficit de vagas Pé na escola Porque a criançada da nossa cidade merece entrar com os dois pés num futuro melhor A campanha de combate à AIDS em Lauro de Freitas O público-alvo é a população em geral Principalmente jovens que iniciam cada vez mais cedo a vida sexual E mesmo com as informações de prevenção Não tem se protegido, aumentando os números de casos no município Atualmente, Lauro de Freitas tem 444 casos de pacientes com AIDS 195 de hepatites virais E 150 de sífilis registrados Os casos são acompanhados pelo Centro de Testagem e Aconselhamento da cidade Que oferece testes rápidos Tratamento e acompanhamento aos pacientes soropositivos Faz bem fazer o bem em uma iniciativa da FEComércio BA Por entre as cores azul, amarelo e laranja A quinta edição do Natal Solidário Arrecada roupas e brinquedos em bom estado Além de alimentos não perecíveis Para mais de 100 instituições beneficiadas Mostrar às pessoas que não é tão difícil assim Ajudar os necessitados E gestos como esse, iniciativas como essa Acabam se multiplicando O projeto conta com a parceria do Sesc, Senac e sindicatos filiados Olha, eu acho que é uma grande iniciativa Sem dúvida E fico muito mais feliz em vê-la surgir aqui na Bahia E que com certeza vai inundar todo o nosso país A doação é um agente do bem Tanto para quem doa, quanto para quem a recebe Desejar aos nossos companheiros de diretoria Aos nossos colaboradores Aos empresários do comércio Do serviço do turismo no estado da Bahia Um final de ano Com muita saúde, muita paz E que 2019 venha com muitas realizações O importante aviso da Nacional Gás Indispensável é abastecer a felicidade da família brasileira Há mais de 65 anos A Nacional Gás faz parte do dia a dia de milhões de brasileiros Uma das maiores distribuidoras de GLP do Brasil Com mais de 3.500 revendas autorizadas em todo o país Leva até você Uma energia limpa, econômica e indispensável E o melhor Precisou, ligou Chegou rapidinho Um botijão cheio na sua casa Com o alto padrão de qualidade Que você já conhece Os botijões da Nacional Gás São envasados em bases certificadas Sob normas rígidas de produção Sempre com o peso certo E detalhadamente inspecionado Chegou a sua casa lacrados E com dicas de utilização e segurança Diferenciais que garantem Um produto de confiança e credibilidade Todo esse rigor Faz da Nacional Gás A marca líder no norte e nordeste E amada em todo o Brasil São 8 milhões de famílias brasileiras Que mensalmente recebem essa energia indispensável Para o nosso dia a dia ser bem melhor Peça a você também O seu botijão Nacional Gás Nacional Gás Energia indispensável A confraternização dos associados da ACOMAC A ACOMAC é uma entidade representativa Do ramo de revenda de material de construção Que representa empresas associadas Da capital e do interior do nosso estado Em um evento por demais concorrido Nós do Metanoia nos fizemos presentes Na confraternização da ACOMAC 2018-2019 2018 foi um ano de desafios A gente começou o ano com uma perspectiva muito boa Vivemos comércio no Brasil inteiro A Bahia não foi diferente Uma montanha russa Difícil de fazer projeção Meses bons e meses ruins Mas pelo menos tivemos uma eleição recente Que nos dá mais esperança Foi eleito no novo presidente Aonde tem um pensamento mais liberal A importância da ACOMAC O associativismo num sistema democrático Ele é tudo Porque nós falamos da sociedade civil representada Não são os interesses de uma pessoa Tem que ser o interesse da coletividade Então as associações como a ACOMAC Tem um papel fundamental num sistema democrático A ACOMAC é uma associação de vital importância Para o seguimento da construção civil no estado da Bahia Através da ACOMAC e dos seus associados Ela tem sido motivo de geração de empregos Que é aquilo que mais o país precisa A ACOMAC tem uma influência muito grande No setor de revenda de material de construção Porque melhorou muito a qualidade das lojas Em termos de apresentação Treinamento de pessoal E palestras sucessivas durante todo o ano Uma vez que a associação dos comerciantes De material de construção Contribui muito para o desenvolvimento da Bahia Atuam no comércio De insumos e materiais Que servem para o desenvolvimento Ajudar a todas as pessoas Que estão construindo suas casas Uma das funções da ACOMAC-BA É proporcionar aos seus associados Benefícios diretos e indiretos Representando-os junto a instituições e organizações Do setor de material de construção O Centro Universitário NIRB Promovendo mais de 200 opções de cursos em nosso país Aguarde um pouquinho só Voltamos já já Na vida tudo que é bom é indispensável Começar no dia com gostinho de café Cafuné Bolinho e carinho Beijinho doce E doce beijinho Indispensável é aquele arroz com feijão Churrascão Vatapá Tacacá Baião de dois De três De quantos mais chegar Na vida Bom é rir a tua Ter uma conversa boa Confiar Desatar o nó da gravata Vestejar aquela data Se emocionar Bom é gostar do que faz Propor sempre mais Por si no tempo passar E depois implorar pra ele parar Na vida O indispensável é tudo o que nos faz feliz Nacional Gás Energia indispensável A Câmara Municipal de Salvador Convoca você para continuar melhorando a cidade Use o poder da sua opinião Nas audiências públicas e nas sessões da Câmara Use o poder da sua percepção Para mostrar as demandas da Câmara Itinerante E a ouvidoria Use o poder da sua atenção Para nos acompanhar na TV No portal Na rádio online E em breve na FM Use o poder da sua conexão com a cidade Para interagir nas nossas redes sociais O futuro de todos Está nas mãos de cada um de nós Câmara Municipal de Salvador O poder do cidadão O Centro Universitário Unirb Promovendo mais de 200 opções de cursos Em nosso país A missão principal da Unirb É promover a excelência na educação Contribuindo para a construção De um mundo igualitário Fraterno e libertário Nós estamos construindo os projetos de 2019 Já estão alguns iniciados Essas novas instalações Estas instituições Elas estão previstas para 2019 A nossa expectativa também É na linha de produção Nós, toda a área Que nós temos uma linha de conhecimento Nós temos desenvolvido projetos produtivos Na área de cosméticos Nós desenvolvemos uma fábrica de cosméticos Que está na linha de operação Já está em início de operação Tendo como objetivo formar cidadãos responsáveis Com ações intensamente educativas A Unirb se projeta Por ser genuinamente brasileira e inovadora Próximo de alcançar 20 unidades de ensino no Brasil Na Bahia nós temos Unirb em Salvador Alagoinhas, Feira de Santana, Barreiras, Camaçari e Serrinha No Rio Grande do Norte Temos Unirb em Natal e Mossoró Em Alagoas temos Unirb em Arapiraca e Maceió E ainda temos Unirb nos estados de Sergipe, Ceará e Piauí Nós queremos agradecer primeiro a Deus Pela generosidade que teve com nossas empresas Com nossa equipe Agradecer aos nossos estudantes, colaboradores, professores, funcionários Que ao longo deste ano deram o melhor de si Para que a instituição funcione bem E dizer que a nossa expectativa de Natal É que sejam de paz para todos Que sejam de encontro de projetos futuros Para todas as pessoas de bem e desse país A marca Milano de queijos e manteiga encantando o paladar dos baianos O maior produtor de queijo reino do Brasil, a Milano Sempre premiada pela qualidade dos seus produtos Está localizada em um dos pontos mais altos Da Serra da Mantiqueira, nas Minas Gerais Esse talvez seja o principal diferencial A qualidade dos produtos, dos queijos reinos Produzidos na Serra da Mantiqueira Tem um grande diferencial das outras regiões Inclusive no próprio Minas Gerais O queijo do reino, o Minas padrão, o parmesão ralado E a deliciosa manteiga fazem a diferença Pois na Milano, a segurança alimentar é realmente primordial Um feliz Natal Um ano novo com muita saúde, paz e prosperidade E vamos acreditar que nossos baianos e sergipanos Como eu digo sempre, que somos irmãos A Bahia e Sergipe, para mim, é como se fosse um Estado só A agradável delicatessen e delícia de pão fazendo o maior sucesso na nossa região metropolitana O novíssimo conceito de delicatessen super modernas Encontra-se na nossa região metropolitana Trata-se da marca Delícia de Pão, agora também em Itapuã Cada dia a gente vem procurando se atualizar Procurando fazer algo diferente na nossa loja Serão 20 lojas muito em breve Nos vários pontos da nossa cidade de 3 milhões de habitantes Que reclamavam por um serviço de altíssima qualidade Excelentes instalações, muito bonito, alto nível São muitos itens à disposição dos baianos Todos com a reconhecida e respeitada marca Delícia de Pão Eu acho que hoje a gente tem tudo tecnicamente bem feito Todo o cardápio é elaborado, todas as calorias são contadas Preços e produtos de primeira ordem Com profissionais abinergados que amam o que fazem A previsão é que em 2019 possa nascer mais uma Delícia de Pão Todos os anos a gente viaja para buscar equipamento moderno De última geração, produto, matéria-prima Tomando curso, para se aperfeiçoar cada dia nesse mundo de padaria O Delícia de Pão de Itapuã fica em frente ao Omar Antigo Bom Preço, você vai adorar O Mercado Modelo de Salvador é uma visita obrigatória De baianos brasileiros e turistas do mundo todo São quase três centenas de lojas que estão disponíveis Para todas as pessoas que frequentam a nossa cidade O presidente Nelson Tupiniquim da Associação dos Comerciantes Homenageou o presidente da Fé Comércio BA, doutor Carlos Andrade Com o título de amigo e sócio honorário do Mercado Modelo Nós queremos a oportunidade de agradecer ao Nelson Tupiniquim A lembrança e o diploma Recebo com muito orgulho, com muita satisfação Divido com o meu vice-presidente, Kels Fernandes Que aqui está também homenageando os empresários, os lojistas do comércio Desse mercado modelo Na oportunidade, o programa Metanoia na TV Recebeu a simpática deferência por parte da entidade Senhor Renato Ramos, passa a integrar agora O grupo selecionado de amigos e sócios honorários do Mercado Modelo Recebendo neste ato o título aprovado em Assembleia Geral Da diretoria das FOM Com base no artigo 6º, parágrafo 2º do seu estatuto Vale a pena visitar o Mercado Modelo Pela sua localização privilegiada Pelo seu conteúdo cultural e comercial E experimentar nos seus restaurantes Da gostosíssima comida e do tempero autenticamente baiano O CREA da Bahia celebra o Dia do Engenheiro Uma reverência à engenharia do passado, presente e futuro Assim foi a solenidade e comemoração ao Dia do Engenheiro Dia 11 de dezembro é um dia muito importante para a engenharia Que é o Dia do Engenheiro e o Dia da Engenharia Onde nós fazemos a nossa confraternização Dessa provisão tão maravilhosa, no meu entender E tão importante para a sociedade Então hoje é um momento de festa O evento contou com a participação dos vários ex-presidentes Incluindo o engenheiro mecânico José Hamilton da Silva Bastos Contabilistas brasileiros em recente encontro em Salvador O projeto Abraçando o Controle Social Marcou a oitava edição do evento Que vem sendo realizado em todo o país Então qual é o intuito desse projeto? Intensificar as nossas ações junto com o cidadão A contabilidade aí presente Para verificar como é que anda a gestão pública Essa é uma iniciativa do Conselho Federal de Contabilidade Que visa difundir esse projeto do controle social Durante o encontro os participantes Assistiram palestras sobre o trabalho dos observatórios sociais O professor Lauro Gugel é homenageado na Câmara Municipal da nossa cidade Em sessão solene de outorga O ilustre professor recebeu a medalha Tomé de Souza Essa medalha não é minha Essa medalha é de toda a educação física da Bahia Todos os meus colegas professores É da minha família, da minha esposa, dos meus filhos Enfim, é uma honraria que preenche todos os requisitos De um coletivo de autores, vamos assim dizer Até chegar a minha pessoa Fazendo homenagem ao coordenador, ao professor, ao amigo Que tem se destacado dentro da área de educação física Tentando ajudar, coordenar Lauro Gugel da Oliveira Júnior tem diplomas em especialização Em educação física Liderança na profissão É reconhecido em universidades nacionais e internacionais A posse do Conselho Municipal de Educação Os 28 membros titulares e suplentes Assumiram seus encargos Em uma cerimônia no Palácio Tomé de Souza Prefeito, hoje é um dia especial Para essas pessoas que estão aqui Assumindo um mandato de muito compromisso E dos três pilares do Conselho Que são muito importantes Que a gente sempre lembra É a parte de deliberar A parte de ser consultado E a parte de normatizar As regras de todo o processo pedagógico De construção de educação de qualidade Eu, Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto Na condição de prefeito da cidade de Salvador Declaro empossados os conselheiros municipais De educação Titulares Representando o poder executivo Dadas as boas-vindas O prefeito fez questão de pontuar Os esforços dos gestores Em prol das melhorias da educação O restaurante Catedral de Estela Maris Preza por requinte, qualidade e bom atendimento O Catedral veio para preencher uma lacuna Na Bahia e no Nordeste Em um ambiente com padrão classe A Respondeu uma demanda da cidade de Salvador E colocou um restaurante de nível internacional E que todos gostaram do nosso projeto Da nossa proposta O Catedral apresenta um cardápio diversificado Com uma carta de vinhos para todos os gostos O BR Mania do Posto Matarip do Bonocor Um ambiente acolhedor Começar o dia com o agradável café da manhã Ao meio-dia um almoço com bufê repleto de saladas E carnes especiais Além de sobremesas caseiras Tudo isto e muito mais você encontra No BR Mania do Posto Matarip Bonocor E nosso cordeiro é um cordeiro assim especial Um cordeiro que é assim Um cordeiro precoce Nós matamos com 15 quilos a 17 Então é um cordeiro totalmente diferenciado As barbearias modernas Um trabalho premiado pela inovação A barbearia Kingstall Traz um novo estilo internacional Para a nossa cidade de Salvador No mundo inteiro isso daí já vem acontecendo há muito tempo E há muitos anos Agora no Brasil de 7 anos para cá Ela vem crescendo cada vez mais E ela veio para ficar Atendimento com estilo poltronas e cadeiras super confortáveis Disponibilização de mesa de sinuca Para descontração dos clientes E finalmente as mensagens complementares deste nosso programa Aguarde um pouquinho só Voltamos já já Metanoia na TV é aqui Apresentação Renato Ramos São histórias de sucesso de organizações e pessoas que se destacam na Bahia Educação, saúde, gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo Metanoia na TV é um programa muito especial Exclusivo para você Os espaços parceiros do Metanoia estão à disposição dos interessados que queiram Expor produtos ou serviços Assim como mensagens e depoimentos Utilize os nossos contatos Telefone 999730136 E-mail metanoianatv Arroba hotmail.com Nosso site metanoianatv.com.br Os assuntos abordados neste programa poderão ser revistos em qualquer parte do mundo através do YouTube O Metanoia dispõe de estúdio próprio do Metanoia Móvel para produção de documentários televisivos diariamente e em qualquer lugar em que sejamos convocados E o Metanoia fica hoje por aqui A propósito, meu nome é Renato, Renato Ramos do Metanoia Coloco-me desde já à sua disposição, mas lembre-se Se beber, não dirija E se dirigir, não beba Obrigado pela sua companhia E não esqueça nunca Isso é pura Metanoia Eu sou a construção de um sonho Nasci para ser um fazedor de mundos Não importa o lugar onde nasci Eu sou o construtor do mundo Não importa as diferenças de raça, religião, de crenças ou de lugar Eu nasci para criar, brilhar, cuidar, proteger, plantar, construir e ensinar Eu sou meus sonhos construídos Eu sou meus sonhos pretendidos Calçado descalço a percorrer o universo Eu sou o sonho de um novo mundo Sem opressores ou oprimidos Eu sou a estrada da vida Eu sou a vocação do mundo Eu sou o NIRB para sempre Construindo sonhos Eu sou a construção de um sonho Nasci para ser um fazedor de mundos E não importa o lugar onde nasci Eu sou um construtor do mundo E não importam as diferenças De raça, religião, lugar ou crenças Eu nasci para cuidar, proteger, brilhar, plantar, construir e ensinar Eu sou o NIRB para sempre 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 Eu sou o NIRB para sempre